Bom, então voltando aqui. Então, na semana passada eu coloquei algumas frases para vocês copiarem. E nessas frases em vermelho estão destacados os relative pronouns. Esses relative pronouns são exatamente os pronomes relativos em português que a gente utiliza nas relative clauses, que são as frases relativas. Então, hoje a gente vai falar sobre as relative clauses, tá? Eu vou explicar, eu vou colocar um slide aí para vocês verem. Não é para copiar esse slide agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar primeiro a matéria para vocês copiarem e depois eu explico. Acho que fica melhor assim. Ok? Então, essa daí, essas frases aí que vocês estão vendo, foi da semana passada. Tá? Nós temos aí. The boy who arrived is my brother. Então, o garoto que chegou é meu irmão. Então, o who está sendo utilizado, né? Para se referir ao substantivo que está antes dele, que é o boy. Então, o who a gente usa para pessoas. The guitar which was on the table is mine. A guitarra, o violão, sorry, que está em cima da mesa é meu. Então, which está sendo utilizado para se referir a violão, guitarra, que é o substantivo que está antes dele. Which, a gente usa para coisas. He is the man whose dog is lost. O whose, a gente usa para indicar possessão, né? Para indicar posse. Thank you. Aquele é o homem cujo cachorro está perdido. The city where I live is far from here. A cidade em que eu moro, onde eu moro, é longe daqui. Where a gente usa para se referir a lugar. Então, esse where está sendo utilizado para se referir a cidade, né? Que é o substantivo que está antes. I will always remember the day when I met you. Eu sempre me lembrarei do dia em que eu te conheci. Então, when é utilizado para falar de tempo, né? E esse when aí está se referindo ao dia em que eu te conheci. Então, como vocês podem observar, a gente sempre vai utilizar os relative pronouns. Sorry. Os relative pronouns depois do substantivo que eles estão se referindo. Eu vou colocar aqui a matéria para vocês copiarem no caderno. Sim. Então, tem que fazer? Ah, sim. Ah, tá bom. Obrigada. Vocês podiam ter me lembrado, hein? Eu não sabia. Sabia não. Hello! Good morning! Vê se você consegue um lugarzinho aí para você ficar, né? Porque está cheia a sala. Muitas pessoas. Cuidado para não esbarrar em ninguém. Então, meus amores, vou colocar aqui a matéria para vocês copiarem. Vocês vão copiar no caderno de vocês agora. Bora abrir o caderno, Ana Luísa, que semana passada você chegou e ficou meditando. Então, vamos lá. Depois eu vou explicar direitinho, melhor. E a gente vai fazer exercícios. Tá dando para o pessoal enxergar aqui da sala? Sim? Enxergando? Mas vocês podem sentar mais para frente também, né? Ah, entendi. Então, fica aí. Poxa vida, Gustavo. Então, vamos lá, galera. Triste, né? Sexta-feira. E Catarina's Garden. Não fala mal do meu bairro, hein? Então, vamos lá. Caderno. Copiando. Pode ser semana que vem, não me importo. Eu gosto de brigadeiro... Eu gosto de brigadeiro... Isso. Não estraga. Olá, Vitor. Cailane, o que você está fazendo aí, Cailane? Você era para estar aqui, você está me devendo, Cailane. Eu estou em outro grupo agora. É longo. Eu vim pensando naquele negócio. Foi mal. Agilidade. Já senta, já pega o caderno, já começa a copiar, já... Sextou. Hoje é dia 14. Sexta-feira, dia 14. Agilidade, galera. Olá, Júlia. Good morning. Galera, vamos embora. Ana Luísa, caderno. Ai, graças a Deus. É sim, super. Eu não pido o distante, eu acho. Bom, vocês ainda estão no prazo, então eu não posso nem brigar com vocês. É... Be going to... Dá prova? Be going to... Reflexive pronouns... E vocabulário. Gente, olha só. Sério. Daqui a pouco o pessoal que está em casa vai começar a falar. Já terminei, eu vou descer a tela e vocês vão ficar viajando aí. Toma a tela. Toma a tela. Não quer fazer isso pra mim? O pai, meu. Eu não tenho culpa. Toma a tela. Não pode fazer isso aí. Porque ela sabe que eu vou lá. Achei! Ó, vou voltar aqui porque tem gente entrando. Olha o que eu fiz. Eu não tenho matemática. Foi. A matemática é muito chave de fazer. Prova chata. Olha, eu sou de... Ai, que horror. Não fala assim. Sim, para. Não fala assim dela. Sim, acho que ela está aqui na... Ela está ouvindo você falar que você fala alto. Não, não, não. A matéria dela é muito chave. Eu sei, eu entendo. Eu também não gosto de matemática. Tem que ter cálculo. Tem que ter cálculo. Ah, porque senão, senão fica fácil, né? Você tem que mostrar para o professor que você sabe fazer. Eu peguei uma outra conta que pegou um número. Que é... Eu peguei uma conta que eu não substituí o número. Mas eu fiz o número. Aí eu acho que... Eu peguei, né? Já fez todas as provas, Ana Luísa? Ainda? Falta a sua. Gente! Mas que perseguição... A de qual? A de arte. É mesmo? A última questão é assim? Eu não entendi nada. Não, não. Não, não. Essa não é. Não, não. Eu... Não é guia de... Não sei o que, de região econômica. Aí fala, quem sou eu? Qual que tinha você? Eu sou uma guia. Cara, mas a gente tem que construir, ó. Eu vou trabalhar. Mas quem é? Não fala. Eu? A minha prova? A minha? Deixa eu falar uma coisinha rapidinho com vocês. Para o pessoal que está aí também. Essa semana... Olha só, é importante. Tem uma questão na prova de inglês? Eu vou abrir aqui rapidinho para eu poder saber qual é exatamente. Porque eu não lembro qual é. É na número 1. É qual? Fala para mim. É a número 1. Qual letra? É alguma coisa que no lugar de... De uma palavra lá que eu compare. Ah! Foi você e a Ana Luíza que falaram comigo. Foi. Deixa eu ver se eu consigo abrir a prova aqui para eu... Tem uma prova que eu vou... Tem uma prova não. Tem uma questão. Preste atenção, galera. Ah! Número 1, letra 5. Espera aí. Eu vou pedir para substituir... Ei! Ei! Eu vou pedir para vocês substituírem uma palavra. Ah! Na número 2. Isso. É número 2. Letra... Não, não é número 2 não. Espera aí. Número 1. Ah! Eu estou na prova errada. Sorry. Número 1. Deixa eu ver aqui. Gente, preste atenção. Anota aí no caderno de vocês. Lá na prova, na número 1. Presta atenção. Então, mas tem uma coisa que está errada. Você muda lá. Só isso. Você não entregou a prova ainda? Tem alguém aqui que já entregou? Eu. Se alguém entregou, eu anulo. Tá? Na número 1, tem um quadrinho assim, aí está escrito. Adventure Travel, Camping, Eco Tourism e Road Trip. Que são os quatro tipos de viagem. A primeira, Adventure Travel, vocês vão riscar. E vão escrever Safari. Eu percebi que estava falando o que é digital. Psss! Psss! Professora, eu não entreguei ainda, mas eu já tive a prova. Então... Assim, se vocês encaixaram todas as outras certinho e essa ficou fora, aí beleza, eu considero, tá? Mas se tiver errado aí, está errado, entendeu? Dá para encaixar as outras certinho e essa ficar no lugar da que está faltando. Mas para quem não fez ainda, se quiser corrigir lá, tá? Não é Adventure Travel, não é Adventure Travel, é Safari. Ok? Mas eu vou considerar lá, bonitinho, a prova de vocês. O que que é fazer? Ah, não vai fazer isso comigo não, não quero. Semana passada, não, uma aluna propôs. Eu já... Eu nem sei direito que música é, o que que é, mas eu não quero não. É sim, porque eu ouvi a música em algum stories. Ah, vai ter uma ou outra na música. Ela tá com... Ah, eu não lembro a música não, que eu não conheço. Hello. Não vou fazer, não vou não. Vou chamar o tio Gilberto. Não vou fazer. Não, não vou fazer não, não quero ouvir não. Não quero ouvir. Opa, o tio Gilberto se apresentando. Ó, o tio Gilberto já está aqui, ele já falou que vai vir aqui, vocês botaram essa música. Vocês querem botar uma música aqui para eu ouvir? Pode parar com esse negócio de música. Não tá não, porque essa música não é legal. Ô, Ana Clara, deixa eu fazer uma observação. Você chegou agora. Você está... Hello, good morning. Você está atrasada. Você nem abriu seu caderno. Você nem começou a copiar. Olha lá, ó, mudei já. Não, mas ela está toda errada. Isso não é nenhum coisa, isso não é nenhum argumento. Ela está atrasada. Então... Oi, amor. Tem como você puxar um pouco para o lado, que eu não estou conseguindo ler o que está escrito no final? Ah, sim, perdão. Eu dei zoom e aí cortou. Pronto. Adam. Amanda. Presente. Ana Clara. Andiara. André. Ana Luísa Conceição. Ana Luísa. Eu. Beatriz. Eu. Caio. Davi. Gabriel. Eu. Gabriela. Eu. Gabriele. Eu. Gustavo. João Gabriel. João Guilherme. Portela. Goulart. João Vitor. João Vitor. Júlia Marinho. Presente. Júlia Passeri. Presente. Cailone. Eu. Leandra. Eu. Letícia. Lucas. Luiz Gustavo. Maicon. Eu. Maria Eduarda. Eu. Bom dia, Caio. Matheus. Nicolas. Pedro Henrique. Renan. Sara. Vitor Pereira. Eu. Vitória Gonçalves. Presente. Vitor Costa. Presente. Vitória Andrade. Estou aqui. Tchau. 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 Galera, posso descer a tela? Tchau, tchau. Obrigado. 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 Galera, vamos embora. Estou falando muito. Obrigado. Aonde? Provavelmente não, mas eu não sei onde está. Ah, está errado. Tá. Deixa eu corrigir. Claro que está, né? Porque está falando a Bessa? Pronto. Consertei. Estou ouvindo. Tá. Ótimo. Obrigado. 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 Acabou? Posso descer até exemplos? Esses primeiros exemplos aqui? Pode? Pessoal que está em casa, pode? Pode. Eita, o que eu fiz? Perdeu alguma coisa sem querer. Eita, o que eu fiz? 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 Posso descer mais um pouquinho? gentil acaba aqui mesmo só para ver onde acabar está bom aqui ou tem alguém em cima tem uma coisa que eu não sou gente, vocês são muito injustos comigo você não é não, você é a flor, né Ana Clara Ana Clara Ana Clara, Ana Clara eu? eu fiz o que? por que? você é filha única? você é filha única? filha, calma aí não, ela ouviu já não? não, eu estou você tem irmã é mais nova? pai de mãe e pai? é? quantos anos? sério? por parte de mãe e pai? nossa ah, entendi só, entendi nossa, a mãe é tão nova eu pensei que você fosse filha única que é dela ela é nova, novinha é é é, é isso mesmo isso aí, por aí não, a idade, né legal ah, é ah, tá o seu irmão é por parte de mãe você tem outra irmã ah, são dois irmãos ah, entendi ah, isso isso é bom? sim é, é entendo mas ele é ciumento é olha a observação que ela faz muito doida essa garota, gente acabou, Gustavo? que não você brigou comigo porque eu abaixei o negócio? não gente, vocês já pararam para pensar que esse é o último ano de vocês na escola? graças a Deus gente, mas vocês não gostam poxa vida, vocês estão aqui há séculos, né a maioria é, você é você entrou agora Goulart está aqui desde quando? ó caramba, olha só a vida toda dois anos ah, ah ah, sim então, gente a vida inteira vocês vocês praticamente, né a casa de vocês e aqui eu não estou aqui quase nada quem? Kailone? é, porque eu entrei no sétimo aí oitavo ano praticamente o ano todo foi em casa ah, você entrou no sétimo entendi fala, Gustavo eu estou aqui desde o segundo ano só lá aí veio para cá aham é, quem que falou que está desde o segundo ano? eu, Letícia Letícia muito tempo, gente você também, né? estou aqui desde o maternal é, gente olha só a vida inteira e vou falar agora vocês reclamam desde o maternal quando vocês saírem né, ano que vem vocês vão para outra escola aí vocês vão reclamar vocês vão sentir saudade daqui ó, você escuta bem o que você está falando, hein? ainda bem que essas aulas são gravadas não, então ah, sim, óbvio, né? sempre tem aqueles ranços aqueles muitos, né? aqueles muitos, né? ah, menos, Vitória eu vou sentir saudade de você, Pâmela eu sei ó, por mais que vocês falam por mais que vocês digam que não aí vocês vão para o primeiro ano vocês vão pegar uma professora de inglês muito, muito, muito eu estou profetizando pior do que eu assim, bem chata bem chata nossa, Pâmela difícil e aí vocês vão falar assim nossa saudade das aulas de Pâmela ela era chata mas ela era menos chata pô, ela é chata e ela é menos chata nossa, ajuda muito não é isso mas isso é uma coisa eu, é isso é é meu, assim entendeu? não é pessoal, não ih, coitado eu não sei como é que ele me ama good evening com certeza olha a cara dele o travesseiro está aí, ó na cabeça ainda mas é eu sou uma pessoa difícil eu admito Ana Clara vamos lá quem já terminou de copiar? ah sim pessoal de casa tem alguém copiando ainda? sim bom doido tá acordado tá trazendo tá quebrado tá quebrado tá bom esse da esquerda da esquerda ele é assim da esquerda esse é o outro esse é o outro esse é o outro não assim, ó tá assim tá tá assim tá Fala isso gente O que houve, Adam, com você? Hello, Davi. Quem aí de casa entrou depois da chamada? Porque eu já tinha feito a chamada, eu vi que tem gente que entrou. Eu, André. André e Davi. Ok. Andiara está aí? João Gabriel, João Guilherme e o Portela estão aí? Lucas, Luiz Gustavo, Maria Eduarda e Mateus. Sara, nenhum desses estão aí? Ok. Ok. Ah, Adam, não começa ali não, tá? Tá? Tá. 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 Tchau. 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 Obrigado. 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 Por quê? Onde é isso? Eu nem sei onde é. É particular? Ah, não. Pedro II é federal. Não, a outra que ele falou. Conhece? É particular? Não? Não, é a força máxima. Oi, pode falar. Quem me chamou? Eu, Kailane. Oi, Kailane. A UFRJ fechou mesmo? Não entendi. A UFRJ fechou mesmo? Então, eu não... Eu não li, eu li assim, ontem só o título, né? Mas eu não sei, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. Eu não sei ao certo se fechou de fato. Mas está bem precário, né? Acredita-se que sim, que vai acontecer. Muito complicado, gente. Muito complicado, não tem nem o que dizer. Professora. Oi. Eu acho que... Eu acho que não fechou ele, acho que vai fechar. Porque cortaram a verba. Exatamente. Cortaram a verba, tipo, muito... Ficou tipo nada, entendeu? Já vinham cortando, né? E aí agora... É. Já não... Bora, pessoal, terminar para poder explicar a matéria, para a gente poder fazer atividade. Acabou, viu, doutor? Acabou, doutor? Acabou. Que falta? Que falta? Que falta? produção é produção que vale quatro pontos posso? você que tá, porque você tá falando é mole você que tá falando muito eu sou bem legal com você olha o que eu permiti você fazer você não trouxe, Gustavo tá vendo? absurdo Ana Clara e Gustavo guarda isso guarda isso tá Obrigado. 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 Vamos lá, galera. Acabou o celular. Ô, bonito, guarda o celular. Mas você é, meu filho, eu acho. Você é bonito. Eu também acho que ele está tímido. Guarda o celular. Já perdi as contas. Quantas vezes já mandou alguém guardar o celular? Pois é, minha filha. É o tempo todo, tá vendo? Só Jesus. Depois eu que sou estressada, entendeu? Eu que não tenho paciência. Eu estou pedindo com jeitinho, tá vendo? Até de bonito eu chamo. É, eu estou vendo. Eu estou vendo que você está chamando com muito jeitinho. Está até estranhando. Super educada. Eu estou de bom humor hoje, Pamela. Hoje eu acordei de bom humor. Eu acordei bem. Eu estou pensando. Eu chamo até o garoto de bonito. Não é? Meio sabendo que não é, mas chamou, entendeu? Ana Clara é do contra. Por que, meu Deus? Porque eu estou de bom humor e ela quer tirar o meu bom humor. Ah, entendi. Está ela mexendo no celular, ó. Meu Deus. Pô, Ana Clara. Ai, eu perdi a nossa aula. Ai, meu Deus. Exatamente. Por isso que eu cito nomes. Olha o Hans. Olha... Eu não quero. Não, não vou. Não quero. Adam, você está todo errado. Chegou no segundo tempo, só. Adam, está todo errado. Ainda está mexendo no celular. Que coisa feia. Não, ele parou já. Ah, tá. Ele parou. Sim. Vamos lá, galera. Então, olha só. Preste atenção. Então, aí a gente viu os relative pronouns, que é o quadro aí que alguns ainda estão copiando, que são utilizados nas relative clauses. As relative clauses são formadas por duas frases. A frase independente e a frase dependente. Né? Por que ela é dependente? Porque ela precisa da outra frase para fazer sentido. Ela sozinha não faz muito sentido. Tá? Os relative pronouns são utilizados na frase dependente. Aquela que precisa de outra para fazer sentido. Tá? Aí embaixo, como vocês podem ver nos exemplos, eu separei as frases para ficar mais claro. Né? Então, nós temos aí. A bookstore is a place where you can buy books. Livraria é um lugar onde você compra livros. Então, qual é a frase independente? Ou seja, aquela que não precisa de nenhuma outra para fazer sentido. A bookstore is a place. A livraria é um lugar. E a frase dependente? Where you can buy books. Onde você compra livros. Se eu falar para vocês assim, onde você compra livros. Do nada. Vocês vão entender? Onde você compra livros. É que assim, parece que é um lugar onde você compra livros. Não, mas ela fica meio solta, né? Fica precisando de um complemento ali. Violence is a problem that must be solved. Violência é um problema que deve ser resolvido. Precisa, né? Então, aí a frase independente, né? Violence is a problem. Se eu falar isso, todo mundo entende, né? Violência é um problema. That must be solved. Se eu falar, precisa ser resolvido. Vocês vão perguntar, o que, professora, que precisa ser resolvido? Violence. Né? Então, é uma frase dependente. Então, como vocês podem observar, os relative pronouns sempre vão vir logo após o substantivo que eles estão se referindo. Que eu falo assim, ó. Where you can buy books. Where you can buy books. Aonde que você pode... Sorry, perdão. Bookstore is a place. Não, eu me embolei aqui. Mentira. Apaga isso. Rebobina a fita. Não é da época de vocês. A bookstore is a place. Lembra que eu falei que existe um relative pronoun específico para cada coisa? Como vocês podem ver aí no quadro, né? Tem os que a gente usa para pessoa, para coisas ou animais, para posse, para tempo e para lugar, né? Então, vocês têm sempre que observar, para saber qual vai ser o relative pronoun que você vai usar, o substantivo que vem antes dele, tá? Por quê? Porque o relative pronoun vai vir logo depois do substantivo que ele está sendo usado para se referir. So, bookstore is a place. Place já dá a resposta, porque place significa lugar. Então, para lugar, eu sei que eu vou usar where. Violence is a problem. Problem é o quê? Problema, é uma coisa. Então, eu vou usar which ou vou usar that, né? Se eu falo assim... Se eu falo o nome de uma pessoa. Marina. Qual vai ser o relative pronoun que eu vou usar para ela? Qual que eu uso para pessoa? Who? Marina, who is my sister, is traveling to Europe. Marina, que é minha irmã, está viajando para a Europa. Então, a gente vai sempre observar o que vem antes para ver qual vai ser o relative pronoun que vai usar. Não é difícil essa matéria, é bem fácil. Até porque vocês já conhecem esses relative pronouns, mas vocês usavam eles para fazer pergunta. Lembra? A gente usava como... A gente conhecia como WH questions. Ou então, question words, que são aquelas palavrinhas que a gente usa para fazer pergunta também. What is your name? Who is she? Quem é ela? Where do you live? Onde você mora? When do you go to school? Quando você vai para a escola. Só que agora a gente está vendo eles sendo utilizados de uma outra forma. Que eles não têm nada a ver com pergunta. Bom, posso sair daqui dessa tela? Goulart, acabou? Yes? Peguem os livros de vocês e abram na página 51. 51. Muito bonito, né? Muito obrigada. Como é eu não vou fazer alguma coisa ou não? Ou depois? Não tiver nada aHAальная... Porque ele vai aprender a essa coragem dektion Global. Nem cultural. A gente está ganhando. Obrigado. Tem dois relative pronouns que pode confundir um pouquinho na hora de vocês. Se vocês tiverem que completar alguma frase, vocês podem se confundir com esses dois. Vou mostrar quais são. Page 51, página 51. Vamos lá. Aí, no número 2, tem algumas frases falando sobre Levi Strauss, pedindo para vocês observarem essas frases e ver como que a gente pode escrever a mesma frase de duas formas diferentes. Então, 51. As primeiras dos quadrinhos de cima estão sem os relative pronouns e as segundas estão com os relative pronouns. Então, como que foi feito aqui? Nessa aqui, tem duas frases separadas. E aqui, como eu usei relative pronouns para juntar, eu peguei aquelas duas de cima e juntei em uma só. Então, aqui está assim, ó. Levi Strauss, Levi Strauss, was a German Jewish immigrant living in the United States. He founded the first company to manufacture blue jeans. O que está escrito aqui? Levi Strauss was a German... O que é German? Alemão. E Jewish? Yes. Aqui, ó. German Jewish. Ah, porque aqui está... Aqui, ó. Ele era o quê? Judeu. Exatamente. Judeu. Jewish. Aqui, ó. Então, ele era o quê? Um alemão judeu, imigrante. E onde ele morava? Nos Estados Unidos. Ok, uma frase. Segunda frase. He founded, ele fundou o quê? Primeira empresa, né? O que ele fazia? De quê? De calça jeans. De calça jeans. Exatamente. Aí, aqui embaixo, eu tenho essas duas frases em uma só, usando o relative pronoun. Levi Strauss, who founded the first company to manufacture blue jeans, was a German Jewish immigrant living in the United States. Tá? Então, o que que eu fiz? Aqui em cima, a gente usou, na segunda frase, o he, pra substituir o nome dele. E na segunda frase, eu usei o who, pra substituir o nome dele, assim, pra não precisar repetir duas vezes. Yes. Exatamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso mesmo. Agora, olha só. Eu falei pra vocês o seguinte, que geralmente vai ser fácil identificar qual vai ser o relative pronoun que a gente vai usar, porque é só a gente ver o que vem antes, né? Então, aqui é o nome de uma pessoa, a gente usou o who. Aqui, ó. Em 1853, Levi Strauss moved to San Francisco. San Francisco é um o quê? É um lugar. Né? E pra alugar, a gente usa o where. Então, fica fácil identificar. Where the company was founded. Aqui em cima também, ó. Ó, tu tem que fazer a prova de inglês ainda, preste atenção, hein? Levi Strauss invented blue jeans. Blue jeans é o quê? Uma coisa, um objeto. Então, a gente usa o which are a very popular form of casual dress around the world. E aqui no último, in 1902, aí eu tô falando de quê? De tempo. Então, qual que a gente usa? When he died, Levi Strauss was 73 years old. Então, ele morreu com 73 anos de idade. Agora, reparem aqui no último. A gente tem o nome de pessoa. Quando a gente tem o nome de pessoa, a gente já pensa assim, ah, pra pessoa eu uso who. Só que aqui não vai ser who, vai ser who's. Porque tá indicando posse. Então, é sempre, quando a gente tiver o nome ali da pessoa, é importante que a gente leia toda a frase. Porque eu sei que vocês vão usar isso como parâmetro e aí não vão ler o resto. Vão ver só o que tá antes. Só que quando a gente tiver assim o nome de pessoa, é importante que a gente leia o restante da frase pra saber se tá falando de posse ou se tá falando da pessoa em si. Então, aqui eu tenho Levi Strauss, whose sister had four sons, never got married. Então, Levi Strauss, cuja irmã teve quatro filhos, nunca se casou. A irmã dele casou, teve quatro filhos, mas ele nunca. Então, aqui tá indicando posse, tá falando da irmã dele. Aqui não, aqui, depois do who, eu tenho logo um verbo, né? Então, não é posse. Eu tenho que usar novamente o... Pra não utilizar novamente o nome dele, eu usei o relative pronoun, substitui. Tá? Vamos praticar pra ver se vocês estão entendendo mesmo. Antes de eu fazer a número três, que é mais fácil, eu vou fazer logo a quatro. Então, aqui na número quatro, vocês vão completar usando os pronomes relativos. Leia a frase com atenção e vê qual vai ser o pronome que vai usar. Who, which, where e when. Alberto Santos Dumont was 17 years old when he moved to France. France é o quê? Lugar. France é um lugar. Então, qual vai ser o relative pronoun que eu vou usar aqui? Exatamente. Aqui na sala, ninguém falou, falou? Professor? Oi, Nícolas. Você não vai compartilhar a tela do livro? Meu amor, desculpa. Pensei que eu estivesse compartilhando. Vocês estão sem o livro? Vou compartilhar agora. Qual que você falou, Adam? Qual que eu uso pra alugar? Aqui na online já me responderam. Where. Exatamente. So, he moved to France where he achieved his dream of flying a heavier than air aircraft. Então, vai ser where. B. Robert Adler. Most famous invention is the wireless remote control for televisions. Is an inventor that held many patents. Vai ser who? Ou vai ser whose? Na letra B. Whose? Muito bem. É porque o pessoal da sala não respondeu ainda. Está falando dele ou está falando de algo que é dele? Está falando da invenção dele. Então, vai ser? Whose? Que eu uso pra posse. Qual foi a invenção dele, que ele criou? Controle remoto. Controle remoto. Controle remoto. Ah, eu vi alguma coisa. Eu vi alguma coisa. George Eastman invented the Roe Film and founded the Eastman Kodak Company. Was an American Innovator and Entrepreneur. Vai ser o quê? Vai ser who? Que está falando do que ele fez ou está falando dele? Está falando dele, né? Ele que inventou. Exatamente. Também não é assim. Vocês podem observar o que vem depois aqui no caso. Veja que quando a gente usa o who, vem logo um verbo depois. E quando a gente usa o who's, vai vir um adjetivo ou outro substantivo. Aqui no caso um advérbio. D. The French doctor René... Eu não sei falar isso. Lenek. I don't know. Was 35 years old in 1816. 1816. When. Qual? Repete aí quem falou já. When. Exatamente. When. Porque está falando de... Está falando de tempo, está falando de quando. Exatamente. When he invented the stethoscope. E Edwin Beard Budding invented the lawnmower. Gustavo já falou aqui. Pessoal do online. Exatamente. Which. Which is a machine used to cut lawn. Do you have lawnmower? Alguém aqui tem? Alguém usa? Precisa? Ah, sei. É aquela... Eu sei qual é. É, sei. É bem perigoso esse negócio aí. Isso é o quê? Isso aqui é aparador de grama. Ah, tá. Marie Curie discovered the radioactive elements radium and who or who's? Who. Who. Exatamente. Who discovered perfect. Não é difícil. Não é difícil. G. The sunscreen was invented by a pharmacist named Benjamin Green in 1944 when... De tempo é qual? De tempo é qual? Many World War Second Soldiers were getting serial sunburned. Qual que é o de tempo, Gustavo? Fala aí. De tempo. Tempo? Quem falou? Foi Adam? When? Isso aí. Hã? Então, por mim tudo bem, mas eu acho que os rapazes... Aqui, ó. O que é, Ana Luísa? Letter H. The last one. Thomas Edison. Most famous invention is the electric light bulb. Attended school only for a few months as a child. Vai, Ana Luísa. Sua vez de responder. Aí, ó. Hã? Desde sete horas da manhã, né? Que você não estava olhando. E aí, pessoal? E vocês? Qual que vocês colocaram aí, pessoal de casa? Exatamente, Amanda. Who's? Oi? Ei, peraí, gente. Falado. Ah, lá em cima? Sim. Aí você vê que aqui... Ah, é, porque também está escrito most famous. Ok? Vou lá para o número... Vou voltar lá no número três. Qual que é? Three. Number three. Aqui vocês vão colocar, vai analisar as frases e vai escrever o relative pronoun que substitui a person. Qual deles substitui a pessoa? Who? Exatamente. Who? Substitui a think, an object, an animal. Qual deles? Qual que substitui o objeto? Repete aí que eu não ouvi. Which. Which. Substitui a date. Time. Qual deles? Exatamente. When. A place. Lugar. Where. Indicates possession. Whose. Ok? Professor. Oi. Sarah, eu não vim pra ela porque ela está passando mal. Ah, ok. Thank you. Tudo bem. I wanna be a minha. Oi? Nada. Nada. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, gente. Olha só. Coloquem lá na página 55. O pessoal que está com o livro. Posso sair da página? Todo mundo ok? Quem não? Oi? 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 Pra quê? Aonde? Ah, não fica não. Tá dando pra enxergar? Ah, dois, um. Ah, dois, um. Ah, dois, um. Ah, dois, um. Nove horas. Foi? Bom, trabalho pra próxima semana. Exatamente. Não tem problema não. Existe e-mail, existe várias coisas hoje em dia. E olha só, deixa eu... Não tem problema não. Gente, olha só. Infelizmente, se você não fizer, você vai ficar com menos dois pontos na média. Ponto. Dois. Vai lá pra página 55. Page 55. Number two. You are going to search. Vocês vão pesquisar. Vou ampliar aqui o número dois pra vocês entenderem, tá? Não vai ser essas aqui, não. Não vai ser essas que estão aqui no livro, não. Vocês vão pesquisar. Goulart, presta atenção. Olha só. Eu não vou dar, não vou dar chance pra ficar me entregando ano passado, vocês ficarem enrolando e não faziam os trabalhos. Então, assim, fez, ótimo, dois pontos. Não fez, vai ficar sem conta. Oi? Não, vou falar agora. Pra semana que vem. Quem não tiver presente, vai me enviar por e-mail. Quem tiver presente, o grupo que estiver presente na próxima semana, vai me entregar, tá? O quê? É, mas aí... Ai, gente. Isso daí não é comigo. Então, vamos lá. Vocês vão pensar em alguma coisa que vocês acham muito interessante. Ok? Alguma invenção. Uma não, duas. Seguindo esse aí do livro. Tá escrito assim no número dois. Inventions can be created to solve problems. As invenções, as coisas, elas são criadas para solucionar problemas. Observe the inventions below, then write the problem and the solution associated to them. Então, aqui tem duas invenções. Vocês não vão fazer sobre essas aqui, não. Vocês vão fazer separadamente pra mim o que vocês quiserem fazer, a invenção que vocês acharem magnífica, tá? Deixa eu ver, ó. Ah, é marca texto, é marcador de página, eu acho. É, marcador de página, que é esse aqui. E aqui é a coleira, a guia do cachorro. Ah, não, mentira, não é a guia, não. É esse negocinho aí que as pessoas colocam o saquinho, pra quando você vai passar com o cachorro e ele fizer as necessidades, você não deixar lá na rua. Não, mas aí tá falando desse saquinho aqui, ó. Entendeu? A invenção. Bom, vamos lá. Vocês vão pensar na invenção. Aí vai ter o problema, antes dessa invenção, qual era o problema, antes dela. E depois vocês vão explicar a solução. Tá? Exatamente como tá aqui, ó. Problems. People didn't remember to take a plastic bag when they walked their dogs. Tá falando sobre o negocinho do cachorro, né? As pessoas esqueciam de levar a bolsinha, a sacolinha plástica quando passeava com o cachorro. People had difficulty in marking exactly where they were on the page they were reading. Agora tá falando do marcador. As pessoas tinham dificuldade de lembrar em que página elas haviam parado. Aí a solução. Someone invented a bookmark that points to exactly where the reader is on the page. Então, alguém inventou um marcador que diz exatamente, né? Pra você colocar ali, pra você lembrar a página que você tá. A segunda solução. Someone invented a Lash. Lash. I don't know the pronunciation exactly. Integrated with a poop bag holder. Então, alguém inventou uma guia que vem com esse negocinho pra colocar o saquinho plástico. Tá? Então, vocês vão fazer exatamente isso aí. Vão pensar em duas coisas. Vão escrever o problema. E aí vão escrever depois a solução pra esse problema. Alguém inventou alguma coisa que solucionou. O que que essa coisa fez? Pra solucionar. Tá? Vai botar assim. Pode fazer... Mesmo quem vai me entregar, pode fazer digitado. Tá? E se quiser pode colocar a foto pra ficar mais bonitinho do objeto. Ok? Aí vai colocar problem... Sim. Pode. Não. Não. Como assim? Não entendi. Não, você vai fazer em folha separada pra me entregar. Você vai me enviar por e-mail. Adam, como é que você vai fazer no livro? Você abre lá o Word. Vocês conhecem o Word, né? Abre o Word, cola a foto, coloca ali. Problem, embaixo, solution. Depois outra coisa. Problem, solution. Não, não. Você vai colocar o seu nome e a sua turma. Tá? Vamos lá. O e-mail da professora. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Pamela... Ah, o e-mail pode. English. Arroba gmail.com. Pamela ponto English. Ok? Não esquece do ponto. Please. Aí, amor. Professora. Oi? Mas quando for pra mandar o seu e-mail, o que a gente, tipo, quando for escrever coisa, tem que ser em inglês, né? Yes. Tem que ser em inglês, hein, galera? Alguém já perguntou aqui, posso usar o Google Tradutor? Pode usar a ferramenta que você tiver pra utilizar. All? All? Tá escrito all? Na camisa. Não. Não. O que que tá escrito? Tá uma nota de... Então, mas tá escrito all. Tudo. 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 Deixa eu tentar colocar maior esse negócio aqui. Vou escrever aqui, bonita. Relaxa, coração. Eu já falei 50 vezes, Ana Cláudia. Pamela dois L's ponto inglês arroba gmail ponto com. Ok? Botei bem grande aí na tela. Ou seja, é para entregar até quando? Até dia 21 de maio. Sexta-feira. Até dia 21 de maio. Galerinha aí do grupo que vai estar aqui na sala semana que vem. É pra entregar aqui na sala, hein? Ouviu, galera? É pra entregar esse dever? Não entendi. Quem falou? Professora, não estou entendendo. É pra entregar esse dever. Peraí, povo. Eu não tô conseguindo ouvir. Davi, você vai estar aqui semana que vem? Aham. Então, aí você traz pra mim. Mas pra trazer o quê? Esse dever? Ou algum trabalho? O que eu acabei de falar, Davi. Professora, meu áudio tá meio ruim, professora. E meu microfone também. Então, vamos lá. Vou falar de novo. Lá na página 55, que você tá vendo aí, essa página aberta, né? Tem duas invenções. Tá falando sobre o problema, qual era o problema antes dela e qual foi a solução que essa invenção trouxe. Você vai fazer exatamente isso, mas não sobre esses objetos aí, não. Você vai falar, ei, sobre dois outros objetos. O que você pensar? É porque eu não consigo ouvir, gente. Tá? Então, vamos lá. Vai pensar... Tô explicando de novo. Mesmo assim, não consigo. Eu tenho probleminha. Então, você vai pensar no objeto, aí vai falar sobre qual era o problema antes dele, qual foi a solução que ele trouxe. Dois objetos, tá? Não é um só, não. Dois. Aí você pode colocar lá a foto. Se não der pra colocar a foto, não tem problema. Mas se der, vai ficar legal. O importante é o que você vai escrever ali pra mim. Vai colocar a foto. Problema. Problem. Problem, in English, tá? O trabalho é em inglês. Solution. Problema, solução. Aí depois vai falar sobre o outro objeto. Problem, solution. Gostou? Tá? Vai colocar seu nome e a turma só. Aí você que vai estar aqui semana que vem, você vai trazer pra mim. Você pode imprimir se você quiser. Ou você pode escrever. Quem não vai estar aqui semana que vem, vai me enviar por e-mail, tá? Mas é até semana que vem. Então anota aí. Escreve no celular, que vocês vivem com o celular na mão. Coloca na agenda pro celular te lembrar. Enfim. É pra começar um ou é pra botar mais de um? Dois. Dois objetos. Ok? Professora, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer coisa. Mas o que você achar interessante, que você queira falar sobre, né? Tipo, ah, antes disso não dava pra, sei lá. E agora... Professora, eu vou entregar a prova dia 17. Aí eu posso entregar o trabalho também, se eu fizer antes? Pode, pode entregar junto no bolinho de provas. Mas aí você tem que especificar trabalho de inglês, professora Pâmela, pra quem receber, poder colocar no meu envelope, pra me entregar. Tá bom. Tá? Quem foi entregar junto com as provas, também pode. Não esquece de colocar... Trabalho... É... É... É a segunda, então. Então, quem foi entregar junto com as provas, coloca lá. Trabalho de inglês, professora Pâmela. Tá? Porque tem mais de uma professora. Sei lá, pode se perder. Aí coloca bonitinho lá o seu nome e a sua turma, pra poder chegar até mim. Ok? Dúvidas? Sugestões? Então é isso, amores. Por hoje é só. Bom fim de semana para vocês todos. Boa semana que vai iniciar, que a gente só se vê sempre na sexta. E entreguem os trabalhos. Gabi, tá rouca? Não, não, tô não. Tchau. Bye, bye. See you. Tchau. 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 Obrigado.